Hoje eu vou te mostrar porque que dar desconto é a pior coisa que você pode fazer pela sua empresa. Sério, é um verdadeiro suicídio financeiro. Se você quer aprender a ter margens altas, nunca mais ter que dar desconto, conquistar clientes dispostos a pagar no menor tempo possível, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar definitivamente como resolver isso. E eu vou te falar mais. Eu tenho um modelo de proposta que te ajuda a ancorar o valor lá em cima, fechar em menos tempo, trabalhar urgência, escassez, prova social. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar aqui no primeiro comentário a minha proposta de alta conversão. Já vai lá, comenta qualquer coisa e compartilha com 5 amigos. Assim a gente bate os 200 comentários rapidinho. Primeiro de tudo, percepção de valor. Sério, você tá dando desconto? A mensagem que você passa ao dar desconto é... Eu não confio no valor do meu produto. Eu não acho que ele vale isso tudo e por isso eu tô disposto a te dar um descontinho. Faz uma experiência. Vai numa loja da Apple e vai lá, pega o iPhone, vira pra vendedor e fala assim... Ah, sabe o que que é? Eu acho que ele não vale isso tudo. Você me dá um descontinho? A menina não sabe nem o que é desconto. Porque a Apple não dá desconto. Eles não sabem, não tem nenhum treinamento ou manual palavra desconto dentro da Apple. Por quê? Porque eles sabem exatamente o valor do seu produto e o valor de um iPhone. Margem de lucro é o antídoto anti-idiota. Margem de lucro é o que deixa uma empresa viva. Margem de lucro é o que remunera, permite você investir. Pesquisa, desenvolvimento, capacitação, atração de talentos, retenção de talentos. Quando uma empresa não tem margem, sabe o que acontece? Você tem que trabalhar muito, ganhar pouco, pagar pouco, remunerar pouco e ter recursos de baixa qualidade. A coisa mais difícil que existe é você gerenciar uma empresa de baixa margem. Você tem que ter alto giro, alta eficiência operacional, ser muito bom em processo. Agora, por outro lado, uma empresa com altas margens, você nem precisa ser tão bom que o negócio fica de pé. Por isso, manter as margens saudáveis é fundamental para a tua empresa continuar existindo. Muita empresa fica aprisionada sendo eternamente uma empresa pequenininha, porque como ela não tem margem suficiente para contratar colaboradores, o fundador da empresa tem que fazer tudo. Ele atende, ele vende, ele entrega, ele faz de tudo. Porque, afinal, ninguém estaria disposto a receber o salário que ele recebe por 8 funções que ele acumula. Um ponto muito importante é a qualidade dos clientes. Os clientes que compram apenas pelo desconto, eles vão embora toda vez que alguém apresentar um preço menor que o seu. Esse é o pior tipo de cliente que você pode ter. É o cliente mais difícil de prestar serviço, é o cliente mais difícil de fidelizar e que faz com que o seu negócio não seja um negócio lucrativo. Sabe por quê? Não em si pelo desconto em si, mas pelo curto tempo que ele vai ficar contigo. 2% da capacidade de gerar lucro de um cliente vai estar no primeiro contrato, 98% estarão nos demais anos que ele passa contigo. A grande riqueza de um negócio é conseguir ter clientes fiéis que ficam muito tempo. E os clientes fiéis, eles não vão comprar o mais barato. Eles vão comprar aqueles que resolvem melhor o seu problema. Então, para eu construir bons relacionamentos e até mesmo ter uma empresa lucrativa, valiosa, eu preciso trazer os clientes certos. Os clientes que têm uma dor que eu resolvo. Os clientes que eu consigo ser consultivo e aumentar o nível de consciência dele, mostrando exatamente como minha solução torna a vida deles mais barata. Pensa comigo, independente do que você esteja precisando nesse momento na tua empresa. Vamos falar que é especificamente na tua área de vendas. Independente do quanto eu vou te cobrar para implementar uma máquina de vendas dentro do seu negócio, concorda que o valor que você me paga é irrisório perto do retorno que você pode ter? Se o teu time ficar mais produtivo, fechar a venda com mais velocidade, tiver uma taxa de conversão mais alta, conseguir trazer contratos com valores mais altos, conseguir nunca mais dar desconto? Então, na verdade, o preço do produto sempre é uma pequena fração do que ele pode vir a gerar de retorno sobre o investimento. Inclusive, para você que está buscando ter uma máquina de vendas, eu tenho a melhor proposta de todos. Dentro da imersão Growth Machine, em 3 dias, eu vou te mostrar exatamente como é que você cria um processo de vendas para o time de vendas nunca mais precisar dar desconto. E eu vou te mostrar alguns conceitos como nível de consciência, abordagem, jornada de compra e até mesmo como você monta um funil de vendas de alta taxa de conversão. Assim, você precisa de poucos leads e fecha vendas com cada vez mais facilidade. Detalhe, não usando desconto como arma secreta. Para você passar 3 dias comigo, eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link da imersão Growth Machine. Eu não sei se é o seu momento de estar comigo lá ou não, mas o que eu te aconselho a fazer? Você aplica, preenche todos os dados, um especialista do meu time vai entrar em contato contigo. Se for o momento da gente estar junto, ele vai te apresentar a melhor condição para você passar 3 dias comigo e fritar a tua cabeça. Estratégias alternativas. Uma vez eu estava negociando com uma grande empresa de tecnologia e a área de compras chegou para mim e falou Tiago, será que você consegue me dar 2 mil reais de desconto? Eu voltei para a área de compras e falei Olha, esse serviço aqui, ele está sendo prestado com um profissional sênior. Eu posso colocar um profissional mais júnior, que eu consigo te dar os 2 mil reais de desconto. Só que sabe o que vai acontecer? A partir do momento que eu coloco alguém com menos qualificação para atender vocês, que tem alta complexidade, a chance de dar errado o projeto de vocês é muito mais alta. Por que a gente não trabalha exatamente com esse profissional, sem desconto, e focamos em fazer com que o retorno sobre o investimento seja maior? O que acontece? Você pode até trabalhar estratégias alternativas. Reduzindo valor, reduzindo prazo, reduzindo qualidade, colocando talvez recursos mais baratos. Sempre sinaliza para o teu cliente que usar algo com uma qualidade inferior pode custar mais caro do que a economia que ele vai ter. Agora é claro, você está falando com um cliente que tem baixa capacidade financeira, que não consegue pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço, você tem duas decisões a tomar. Primeiro, de fato, eu deveria estar atendendo esse cliente, sim ou não? Segundo, será que eu consigo ter uma entrega mais simples que vai permitir com que o cliente conquiste um primeiro sucesso e se prepare para poder ir para uma entrega maior ou até mesmo para um valor de contrato mais alto? Essa tem que ser uma reflexão. Se isso fizer parte do teu modelo de negócio, ok. Só lembra que você não consegue ter um negócio de margem e um negócio de volume. Se você é um negócio de margem, cuidado com o desconto porque você pode acabar atraindo o cliente errado. Você imagina que a Prada está atrás do mesmo cliente que está buscando uma calça jeans barata? Dificilmente uma pessoa que compra a Prada gostaria de encontrar uma pessoa que está atrás de uma calça jeans barata dentro da Prada. Toda vez que você não escolhe o teu público, você acaba escolhendo o público errado. Então, pensa se realmente faz sentido ter um produto de qualidade mais baixa. Um ponto importante que você precisa pensar para criar uma política onde você vai exterminar definitivamente o desconto da sua empresa é pensar qual é o impacto de longo prazo. Se eu trago um cliente num contrato recorrente mensal onde eu tenho baixa rentabilidade, como é que eu vou manter esse cliente muito tempo? Como é que eu vou prestar um serviço de qualidade? Por quanto tempo eu vou conseguir manter um contrato de baixa rentabilidade dentro do meu guarda-chuva? Pensa que, beleza, fechei o contrato, trouxe, toquei o tambor, comemorei a venda. Mas o quanto vai custar para a minha empresa dar tudo isso de desconto e talvez pagar para trabalhar? Nunca pensa apenas no fechamento da venda. Pensa que você precisa ter lucratividade e margem para poder prestar um serviço com excelência. Nosso grande desafio é educar o cliente. Muitas vezes, quando o cliente diz que algo é caro ou barato, isso acontece principalmente por conta do nível de consciência que ele está nesse momento. Quando ele fala que um produto específico está com um preço mais alto do que ele gostaria de pagar, acontece isso por dois motivos. Motivo número um, ele não sabe o quanto está custando para ele a situação atual. Por isso, ele acha que custa muito caro fazer essa mudança. Motivo número dois, ele não consegue perceber o impacto que vai causar esse produto dentro da tua operação. Então, ele acha que vai ser apenas um custo e não vê que ele vai ter um retorno sobre o investimento. E o nosso grande desafio é o quê? É ensinar o cliente. E eu preciso educar ele em duas perspectivas. Perspectiva número um, quanto está custando a não resolução do problema que ele se encontra? Tem que fazer matemática, mostrar para ele quanto ele perde todos os meses. Por exemplo, na Growth, a gente ensina empresas a implementar estruturas comerciais eficientes. Quanto é que custa não ter um time que bate meta? Quanto é que custa ter alta rotatividade de vendedores? Quanto é que custa ter vendedores ociosos dentro da operação? Quanto é que custa todos os meses lutar para pagar as contas porque eu não estou trazendo receita nova? Essa é a consciência que eu preciso trazer para o meu cliente. Inclusive, para quem não está tendo uma área comercial eficiente, a gente tem um treinamento gratuito, completo, onde eu mostro exatamente como é que você faz para ter um time que bate meta todos os meses e extremamente eficiente. Eu vou deixar o link para esse treinamento gratuito na descrição desse episódio. Agora, o que você tem que entender? Eu preciso ensinar primeiro quanto está custando. Segundo, eu preciso mostrar a vida dos sonhos. Onde o meu cliente consegue chegar? Como é que seria a sua empresa se você batesse meta todos os meses? Se o seu time, todo mundo, estivesse com alta performance? Se você tivesse um alto engajamento no seu time comercial? Se você não precisasse mais ser o melhor vendedor da sua empresa? Ou se você não precisasse mais depender de indicação? Quanto que a sua empresa se transforma se cada vendedor do seu time consegue entregar o mesmo resultado de vendas que você muitas vezes entrega? Eu preciso construir, primeiramente, consciência do problema que ele se encontra nesse momento. E segundo, eu preciso criar uma visão de onde ele pode chegar a partir do momento que ele trabalha junto contigo. Por último, por que o meu time dá desconto? Porque pode. E como é que eu faço para fazer com que os vendedores não possam mais dar desconto? Criar uma política de precificação. Você pode até permitir com que o seu vendedor tenha uma margenzinha para poder negociar. Mas o ideal é que essa margem esteja muito restrita. Primeiro, para você não denegrir a imagem do teu produto e da tua empresa, mostrando que o teu preço é volátil de acordo com a insistência do cliente ou com a cara de bobo que o cliente tem. E segundo, que você tenha uma política clara de onde o vendedor pode ir e onde ele não pode. O primeiro motivo pelo qual os vendedores dão desconto é porque você permite. Porque se tiver uma política de preço e falar, o sistema não aceita esse preço, a venda não vai acontecer mais. Segundo ponto é, os vendedores dão desconto porque eles acreditam que essa é a única maneira de ganhar uma venda. E aí você precisa o quê? Treinar mais, mostrar como ser mais consultivo, como ter argumentação melhor, como justificar melhor o valor do teu produto e parar de distribuir proposta. Sempre mostrando valor antes de mostrar preço. Agora, uma boa política de precificação. Define uma tabela de preço, define uma margem de desconto e define um volume de negociação que ele pode ter a partir do momento que o volume de compra é mais alto. Defina essa estrutura e não deixa o vendedor decidir quanto ele vai cobrar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Oferecer desconto pode parecer uma boa estratégia de vendas no curto prazo, mas no longo prazo custa muito caro para o teu negócio. Custa crescimento, custa margem, custa ter que lutar para conseguir pagar os custos e muitas vezes não entregar um serviço de qualidade. Vamos se concentrar em oferecer valor e mostrar de verdade a transformação que o cliente pode ter. Vamos investir em aumentar a consciência tanto dos nossos vendedores quanto dos nossos clientes para o desconto parar de ser uma ferramenta e a gente passar a usar o valor genuíno e a argumentação e o quanto que eu sou consultivo para mostrar que de verdade o meu produto tem muito valor.